O Gondomar entrou em campo determinado a carimbar cedo a passagem à próxima fase. Ia ganhando a luta no meio campo, mas na frente faltava a cotilância e objetividade na hora de finalizar. Evandro viu aqui o golo de muito perto, mas assustou-se com o Rui Barbosa. O guardião do Varzim esteve sempre muito atento, por terra e pelo ar. E aos 39 minutos, os poveiros decidiram mostrar como se faz e Luca inaugurou. Mas o intervalo foi proveitoso para o Gondomar, que logo aos 12 minutos viria a empatar a partida por Goratol. O defesa gostou tanto do sabor do golo, que resolveu voltar a fazer a festa apenas 5 minutos depois do primeiro. Vitória para o Gondomar, 3 pontos que dão a passagem aos quartos de final da Liga Intercalares. E até a próxima hora. Obrigado.